Má notícia, pessoal. Luke Rockhold teve uma lesão na perna e está completamente fora do UFC 230. Boa notícia! Ronaldo Jacaré será o seu substituto e vai encarar Chris Wiseman no mesmo evento, no dia 3 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. O brasileiro quinto do ranking, que já estava agendado para lutar nesse mesmo card contra David Branch, o sétimo da lista, vai pegar, então, o terceiro. Ou seja, prestes a completar 39 anos, Ronaldo Jacaré tem uma oportunidade de ouro, mesmo em má fase, mesmo vindo de uma das piores atuações da sua carreira na derrota contra o Kelvin Gastlon no Rio de Janeiro. Wiseman revelou que o UFC garantiu que essa é a luta pelo posto de desafiante número 1 da categoria, ou seja, o vencedor dela deve pegar o vencedor de Kelvin Gastlon versus Robert Whittaker. Assim, os lesionados e inativos Yoel Romero e Luke Rockhold, que já até ameaçaram subir de categoria, vão ficando para trás. Mas e aí, como é que esses dois talentosíssimos pesos médios se encaixam tecnicamente? Vamos lá, venham comigo. Bom, primeiro, juntar dois conceitos aqui. O primeiro é o que eu sempre digo, né? Quando a gente vê dois grandes grápulas se enfrentando, o nosso cérebro está setado para aguardar quedas maravilhosas, raspagens, passadas de guardas, pegadas de cojas, finalizações, saindo ali faísca no chão. Mas o que a gente geralmente vê são os caras se anulando nesse setor, um ficando amedrontado com as valências do outro e acabamos brindados com uma luta amadora de kickboxing. O segundo conceito é o que o Chael Sonnen sempre fala, que no MMA você não precisa ser um campeão olímpico para ser dominante no rugby. Você pega o próprio caso do Weidman, né? Que foi terceiro colocado num ano na primeira divisão da NCAA, né? Ganhou essa honraria de All-American, que é dada para os seis primeiros. Ele enfrentou o Yoel Romero, medalha de prata em jogos olímpicos, ou seja, patamares completamente diferentes no wrestling estilo livre. E o Weidman quedou o Romero o mesmo número de vezes, duas para cada um. Numa luta de MMA, muita coisa envolvida, são muitas valências, tem ameaça de ser golpeado, por isso o timing das entradas e saídas são diferentes. Os golpes que você já levou e estão acumulados, a tendência é de haver um certo nivelamento, não é tanto preto no branco. Ronaldo Jacaré, rei dos tatames, por exemplo, já esteve por cima de caras como o Francis Carmon e o Kelvin Gastelon e não conseguiu finalizar a luta. Então eu sinceramente acho que nesse caso nem o Weidman, que tem um wrestler indiscutivelmente melhor, tem mais pedigree no setor da queda, no meio campo da luta, vai quedar o Jacaré à vontade. E nem se eles caírem no chão, o Jacaré vai fazer o que quiser com o Weidman, que também é uma faixa preta de jiu-jitsu de Matt Serra e Renzo Grace. Ao pensarem que é dar Jacaré, o Weidman certamente vai estar um pouco milindrado de cometer algum erro, de estar fadigado, e ali qualquer coisa pode lhe custar a luta. E o Jacaré, tirando aí alguma oportunidade que apareça, pode não ter como botar o Rasha superior para o chão quando quiser. Como o Demi Amaya, por exemplo, não arranjou nada contra um Weidman que tinha pego a luta em cima do laço, zero quedas para o brasileiro. Para mim essa luta que é tiro curto, são 3 rounds e não 5, vai ser mais definida em pé. E aí de um lado a gente tem o Weidman que é mais ágil e se movimenta melhor, contra um Jacaré que é mais paradão, mais estático, mas tem uma mão direita muito pesada. A tendência é que o Weidman, que fez sparring com o Steven Wonderboy Thompson por muitos anos, deva tocar mais. Mas o brasileiro, quando tocar, vai se fazer sentido. Como a gente viu na sequência aí, o Weidman ser nocauteado pelo Yoel Romero, ser balançado pelo Gegar Moussas e levar knockdown do Kelvin Gaston, o Tomás pendendo a acreditar que a mão direita do Jacaré vai bater e ele vai querer procurar refúgio no Rasklin. Ou seja, luta muito para ele, eu diria aí, 55 a 45 para o brasileiro, mas a gente ainda tem que analisar que o Weidman é quase 5 anos mais jovem, tem 16 centímetros de envergadura a mais, ou seja, pode tocar o brasileiro antes de ser tocado e tem o fator material humano. O Weidman treina lá em Long Island, treina também em Nova York, na Academia do Renzo. Então, você bota no Instagram dele, você vê ele fazendo o Rasklin com o Rask All American, com o campeão da NCAA, ele treinando lá com a equipe do John Donner, na Death Squad, com o Gordon Ryan, com a molecada lá. Você vê ele fazendo sparring com um pugilista profissional. E, por outro lado, você vê o Jacaré era uma equipe pequenininha na Flórida, cujos parceiros de treinos principais são o Mike Perry e o Alan Nuguete, sendo que o Mike Perry ainda está fazendo parte do seu próximo campeão na Jackson's MMA, no Novo México, e o Alan Nuguete vem, talvez, de uma das piores atuações da sua carreira. Eu, então, deixo 50 para cada lado. Luta encarniçada, muito difícil de apostar. Nas casas de apostas, o Weidman ligeiramente favorito. Talvez isso se emparelhe até o dia da luta. Então, não sei se é uma luta boa para botar dinheiro. O que eu tenho certeza é o seguinte, essa pode muito bem ser a última chance de Ronaldo Jacaré. A oportunidade de reacender na categoria, chegar perto de novo pela corrida pelo cinturão, caiu no seu colo. Agora, se ele perde para o Weidman, são três derrotas em quatro lutas perto de 40 anos de idade, numa categoria tão disputada quanto essa, até 84 quilos, Ronaldo Jacaré praticamente vai cumprir tabela até o dia da sua aposentadoria. Se vence, eu não sei se é tiroshot garantido, porque ele perdeu tanto para o Gastlon quanto para o Robert Witta, que é mais certamente seu nome estará ali. Vai depender do timing, da lesão do Rockhold, de como o Yoel Romero está, mas de novo está na cara do gol. Enfim, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham? Quem é favorito, Ronaldo Jacaré ou Chris Weidman? Estou meio isentão nessa aí, mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem resenha todo dia essa semana. O podcast a gente vai deixar para a próxima segunda-feira para já comentar o UFC Moncton que rola nesse sábado. Então a gente vai deixar os podcasts mais para as segundas-feiras pós-eventos. E aí a gente consegue analisar o card completo, beleza? E aí o resto das outras resenhas eu debato aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com a gente aqui no Seixo Round e até a próxima.